Se você quiser mandar alguma coisa, é só mandar por lá, beleza? É, hashtag transcendendo no Twitter, pode mandar, manda pra caramba que nós lê. E conversa aqui no chat também, tá bom? Certo. É isso. Diga aí, gente, impressões, podem falar. Ah, Calangão, eu vou deixar você começar, né, porque eu não tenho muito que eu possa dizer sobre. Ah, mano, a Gabi mandou uma boa coisa, eu ia falar, mano, então, a Gabi acho que é uma boa pessoa pra responder, eu ia falar exatamente isso, mano. Qual que é a pergunta mesmo, Léo? Como, como é que vocês, o que vocês estão achando do começo da temporada? Temporada, uma temporada, inclusive, pra vocês, nova, né, que vocês estão começando com um personagem novo. Temporada completamente diferente pra vocês dois, primeira vez com um personagem diferente. É verdade, é verdade. Mano, as minhas primeiras impressões… Mano, é foda, é muito difícil falar sério pra mim. Minhas primeiras impressões foi legal, foi mais legal do que eu achei que seria, porque eu achei que no começo ia todo mundo se estranhar. Principalmente, né, pelo fato de ter vários personagens novos. Achei que ia ser meio estranho, até começar a desenrolar, até começar todo mundo a ficar bonitinho, conectado, achei que ia demorar um pouco. Mas foi impressionante, porque demorou só 20 minutos pra isso acontecer, né? Foi, foi. Não, mas foi isso mesmo. E, mano, eu tinha essa mesma impressão do Calango, principalmente porque eu não sabia… Tipo, eu tinha toda a minha personagem na minha cabeça, mas eu não sabia como eu ia jogar ela pras pessoas, tá ligado? Apresentar tudo que eu queria apresentar. É, porque, sei lá, eu não sei quanto em relação ao personagem do Calango, mas eu falo por mim. Eu pensei, tipo, sério? Eu sabia como eu ia jogar, eu só não sabia.